Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai estar falando como baixar um produto da Microsoft usando o Windows ISO Downloader. Antes disso, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E deixe o seu comentário falando o que você achou dessa videoaula, se você está gostando do material que eu estou produzindo, ok? Na videoaula passada, a gente baixou o Windows ISO Downloader. Vou abrir ele aqui, ok? Para a gente estar rodando ele. Sempre que ele abre, ele carrega um vídeo, tá? Esse vídeo é meio aquela questão de propaganda, poucas vezes, que o produtor acaba tendo. Igual quando em Android, vocês já devem estar acostumados, em jogos, alguns aplicativos gratuitos, eles acabam colocando algumas propagandas como forma de monetização. É bem simples, você pode minimizar, você pode minimizar aqui, ou basta esperar esse contador aqui encerrar. Na hora que esse contador encerrar, ele vai, no caso, aparecer o botão fechar, ok? Mas ele não atrapalha em nada, ok? Se você quiser depois ver os vídeos, com isso você contribui com a pessoa que produziu o software, ok? Eu vou minimizar aqui por enquanto. Beleza, então. Enquanto isso, explicando um pouquinho sobre o Windows ISO Downloader. O Windows ISO Downloader é um produto, conforme eu falei, que serve para eu baixar ISOs, os instaladores oficiais dos servidores da Microsoft, ok? Para isso, eu não vou precisar ter nenhuma conta, nenhum serial, ok? Lógico que depois, para instalar, você precisa ter uma conta, um serial, senão você não vai conseguir fazer o processo de instalação. Ele é dividido aqui em abas, onde nas abas você tem os produtos. Então, eu tenho uma aba Windows, onde eu tenho os sistemas operacionais que eu consigo baixar, ok? Eu tenho uma aba Office, onde eu consigo baixar também os produtos de editoração, né? Word, Excel, PowerPoint, etc. Eu tenho uma aba Outros e eu posso ir navegando com essa setinha aqui para a direita, onde eu tenho algumas configurações, se eu quiser mexer. E o sobre, né? Sobre o aplicativo, qual é a versão, ok? Tá. O que nos interessa aqui, vou voltar aqui e clicar nas flechinhas, é a aba Windows, ok? Então, aqui você consegue baixar desde o Windows 7 até o Windows 10, até o Windows Insider, desenvolvedor, que são geralmente versões de Alpha, Beta, Teste, se você quiser. Tem uma versão específica para a Dell, ok? Mesmo o Windows 7 sendo descontinuado, ainda dá para ser baixado, ok? Eu vou baixar o Windows 10. Então, eu vou clicar aqui na opção Windows 10, ok? Clicou na opção Windows 10? Sempre que você clicar no produto que você quer, essa interface aqui do meio, ela vai mudar, ok? Você precisa estar com a internet para que funcione, ok? Senão, ele vai falar que não tem conexão, ok? Aí, você vai escolher qual versão do Windows 10 você quer baixar. Tem um monte, ó. Ele tem várias. Ele tem desde o começo mesmo, ó. Ele tem desde 2015 até a versão de novembro de 2019. Ok, o que são essas versões? Essas versões são versões oficiais que foram lançadas pela Microsoft, ok? Qual que é a diferença de uma versão de novembro de 2019 para maio de 2019? Geralmente, já vem com os pacotes de correção de erros instalados, ok? Ah, mas, Sérgio, a gente está agora em março de 2020 e surgiu algumas novas atualizações. A Microsoft não lançou nenhum pacote oficial? Ainda não. Tá. Aí, ah, mas eu vi que num outro site de download eu tenho lá uma versão já, Windows 10, março de 2020. Tá. Geralmente, como eu falei na videoaula anterior, esses pacotes, eles são versões modificadas. Pode ser que seja uma versão idônea, que o cara realmente só modificou com as atualizações de correções de erros, mas pode ser que o cara tenha embarcado outras coisas na instalação. Por isso, eu sempre prefiro ou baixar do site da Microsoft ou baixar do Windows ISO Downloader, ok? Eu vou baixar, então, a versão de novembro de 2019. Eu tenho o serial oficial da versão Pro. Então, eu vou escolher essa versão aqui, o Windows 10 Home Pro. Mesmo que a maioria dessas versões permitem você instalar trial, ok? Geralmente, eles deixam você utilizar por 30 dias sem ter o serial, beleza? Então, eu vou escolher a versão Windows 10 Home Pro. Quando eu clicar nela, vai aparecer um botão confirmar. Deixa eu só ver, ó, aquela telinha de contagem, só pra vocês verem que já sumiu, ó. Eu tenho o botão fechar se eu quiser, ok? Então, eu vou apertar o botão confirmar. Aí, ele vai validar a minha solicitação. Às vezes, demora, tá? Já aconteceu comigo de demorar alguns minutos. Até ele deu uma mensagem lá falando que pode ser que demore alguns minutos. Isso vai depender muito conforme tá, se o servidor tá sobrecarregado ou não. Então, aqui você escolhe qual idioma você quer. Então, eu vou baixar a versão portuguesa, ok? Então, ele já baixa a versão certinha que eu quero, ok? E aí, eu dou confirmar novamente no segundo botão confirmar. Aí, novamente, ele tá validando a minha solicitação. Ele abre duas opções. De eu baixar a versão 32-bits ou a versão 64-bits. O 32-bits, ele tem sido descontinuado. Vários softwares já não tem suporte pra 32-bits. Você só baixa a versão 32-bits se a sua máquina for muito antiga e ela não tiver suporte a 64-bits. Caso contrário, baixe a versão 64-bits, que é a que eu vou baixar. Vou clicar aqui nela, ok? Aí, ele vai abrir essa opção de abrir ou salvar. Eu vou escolher a opção salvar. Vou escolher aonde eu quero salvar. Vou salvar em downloads. Vou apertar o botão salvar. E aí, ele vai começar o download, ok? Agora, vai depender da velocidade da sua internet, ok? A mim, ele tava falando aqui que vai demorar uma hora e vinte. Às vezes, oscila bastante dependendo do servidor, ok? E você pode usar algum gerenciador de download? Pode também. Se você usar algum gerenciador de download, ele suporta gerenciadores de download também. É raro dar problema de link cair, a não ser que sua internet caia, mas de cair o download do servidor, pelo menos comigo, nunca aconteceu, beleza? Eu vou dar um corte no vídeo aqui agora, porque não tem sentido eu ficar gravando todo esse processo de download aqui. Eu volto na hora que ele terminar, beleza? Já volto então, pessoal. Abraços. Bem, pessoal, voltando. Ele finalizou o download, então. Ele fez o download desse arquivo aqui, Windows 10, 19, 09, Brazilian, Portuguese, X64, ISO. Agora, ponto ISO, eu consigo usar ele no VirtualBox, para virtualizar. E se você quiser instalar no seu computador, você poderia gravar ele em uma mídia, ok? Poderia gravar, por exemplo, num pendrive e fazer a instalação, ok? Ou qualquer cartão, desde que ele suporte o tamanho. Ele tem 4.74 GB, então você precisaria pelo menos de um cartão de 8 GB. Cartão de 4 GB já não cabe o Windows 10 para instalar. Mas numa aula futura, dependendo se nos comentários vocês pedirem, eu mostro como criar um pendrive de instalação para que você possa instalar o Windows na sua máquina. Ou seja, instalar ele realmente e não virtualizado, como a gente está querendo nessa sequência de aulas. Beleza, pessoal? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.